Olá, pessoal do canal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como que eu tô lidando com a ansiedade, como que eu tô vencendo dia após dias. Vocês têm me acompanhado, têm acompanhado a minha rotina e têm visto, né, que eu tenho superado muitas coisas do qual eu demorei muito tempo pra superar. Então, pra você que também tem o mesmo problema do que eu, né, hoje eu vim conversar um pouquinho pra vocês e quem sabe ajudar algum de vocês que estão precisando também de ajuda. Então, desde já, eu peço pra você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, já deixe seu like e bora pra mais um vídeo. E, bom, gente, seis meses se passaram depois do meu diagnóstico, né? Meu primeiro diagnóstico foi com transtorno de ansiedade e crise de pânico. E, depois, o meu segundo diagnóstico foi o transtorno bipolar tipo 2 e ansiedade. Então, desde lá, eu venho passado por muitas situações difíceis, né? Tenho passado por dificuldades, tenho passado por dias, assim, que é aquele dia que você só quer que acabe logo. E hoje eu vim contar um pouco pra vocês dessa experiência minha de seis meses. Como que tá sendo pra mim essa experiência? Como que eu tô lidando com as crises? Se eu ainda tenho crise, se eu não tenho, como que eu superei elas? Então, assim, é um vídeo, assim, bem explicativo, tá? Eu sei que quem tem isso vai assistir o vídeo todo porque você só quer alguma coisa que te faça melhorar. Você só quer tá melhor, você só quer alguma coisa que vai te ajudar. Então, assim, vou começar por aí. Que, assim, gente, pra mim, hoje é uma vitória estar aqui. Só de estar aqui hoje conversando com vocês já é uma vitória muito grande. Porque vocês sabem, né, que eu passei por momentos, assim, muito difíceis do qual eu não conseguia gravar os vídeos, né? Quem gravava os vídeos era o Kelvin. Quem colocava no canal era o Kelvin. Quem olhava tudo era ele. Então, assim, eu cheguei num estado que eu não gostava mais de gravar os vídeos. Não é que eu não gostasse. Eu não tinha força pra gravar os vídeos. Eu sempre tava me sentindo mal, sabe? Eu sempre tava me sentindo mal, eu nunca tava bem. Eu tava, às vezes, eu sentia uma dor de cabeça muito forte. Ai, gente, desculpa. Eu acabei de almoçar. Às vezes, eu sentia uma dor de cabeça muito forte. Às vezes, eu sentia uma pressão na cabeça. Às vezes, eu sentia dor no estômago. Sentia muita dor no peito. Então, assim, eu nunca tava bem, sabe? Eu nunca acordava me sentindo bem pra poder fazer alguma coisa. Então, assim, eu cheguei num nível que eu não dava conta de gravar os vídeos. Porque eu não queria aparecer pras pessoas daquele jeito, né? Eu não queria aparecer e falar assim, nossa, gente, hoje eu tô assim, 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 assim. Sabe? Derramar aquele tanto de coisa ruim. Então, muitas das vezes, eu não gravava. Então, assim, hoje em dia, pra mim, já é uma vitória. Porque eu consigo gravar os vídeos. Né? Hoje, eu acordo. Eu consigo começar um vídeo. Começo a fazer as minhas coisas. Enquanto faço as coisas, eu gravo vídeo. Eu falo. Então, assim, pra mim, hoje já foi uma vitória muito grande. Segunda coisa também, que pra mim é uma vitória muito grande, é porque eu sou independente em muitas coisas. E, assim, pra muitas pessoas pode parecer besteira. Pode, ah, Beatriz, como assim, independente? Você é independente. Você tem mais de 18 anos, já mora na sua casa. Só que não, gente. Eu era muito dependente do Kelvin. E todas as pessoas do canal sabem disso. Que eu era muito, muito dependente do Kelvin. Tanto fisicamente, dele estar comigo, dele estar perto de mim, como emocionalmente também. Então, assim, eu criei uma dependência muito, muito grande no Kelvin. E, pra mim, assim, era Deus no céu e o Kelvin na terra. E, muitas das vezes, isso foi muito difícil. Tipo, o Kelvin teve que se sacrificar em muita coisa por causa de mim. Inclusive, uma das... Acho que, assim, das maiores coisas que eu posso dizer, né? Que ele se sacrificou. Foi em questão a um trabalho. Assim que a gente chegou aqui em Goiânia, ele arrumou um trabalho. Muito bom trabalho, recebia bem, pagava bem, tudo. E, com três dias trabalhado, ele teve que sair do trabalho por minha causa. Porque eu não me senti bem, eu passei muito mal. E eu achei que eu fosse morrer, literalmente, naquele dia. E aí, depois daquele dia, o Kelvin não foi mais trabalhar, pediu a conta do serviço, porque ele viu que não tinha condição de me deixar sozinha em casa. Porque eu não consegui. Três dias, gente. Foram apenas três dias que ele trabalhou e teve que sair do trabalho. E, tipo, naquele momento, tipo, muitas, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas falaram que eu tava querendo chamar atenção, que eu tava fazendo tudo aquilo dali porque eu queria o Kelvin em casa, que eu queria chamar a atenção dele. E, tipo, muitas coisas. E, assim, não é por causa disso, sabe? Tipo, esse vídeo, gente, não é eu me explicando pra essas pessoas. É eu contando a minha história pra pessoas que também passou ou passa pela mesma situação do que eu. Porque se for pra mim me justificar pras pessoas que não sabem o que é isso, que nunca sentiu isso na pele, eu vou passar aqui, gente, o dia todo. Passo dois dias gravando um vídeo aqui, três dias. E essa pessoa não vai entender. Porque só entende quem passa na pele. quem sente, quem sabe o que é sentir isso. Essas pessoas sabem o que é isso. E naquele momento, eu tava precisando muito, muito do Kelvin. Porque a gente tinha acabado de chegar do Piauí. E, tipo, por mais, gente, por mais que eu vivia a minha vida toda aqui no Goiás, eu me apeguei muito ao Piauí nos três anos que eu morei lá. Me apeguei muito mesmo. E eu vim com tanta dor no meu coração, sabe? Tipo, eu não queria deixar a minha casa, não queria deixar as minhas plantas, não queria, tipo, deixar as coisas que eu construí lá pra vir pra cá. E muitas pessoas, né, até falavam muitas das vezes que foi eu que quis vir pra cá, que eu quis tirar o Kelvin de perto da mãe dele. E não foi isso. Tipo, as pessoas não sabem. Sabe, gente? Por isso que muitas das vezes, assim, é melhor às vezes você não dizer nada do que você dizer sem saber. Mas quem quis vir pra cá foi o Kelvin, né? Ele queria muito voltar pra cá. Ele não queria mais morar no Piauí. E eu era a que queria ficar lá, né? Por causa da casa, por causa de tudo. Por causa da Ana Maria, do Senhor de Alma. E todas as vezes que eu pensava no que eu ia deixar lá, eu chorava. Então, assim, pra mim foi muito difícil vir pra cá chegando aqui, tipo, se dar conta de uma nova realidade. De você acordar e não ter planta pra molhar. De não ter galinha pra você dar de comida. Pra você pegar uma enxada e capinar o mato. De você fazer mudas de planta que você já tem. Então, assim, não tem essa rotina. E eu senti muito, muita falta disso. De ter uma rotina ali que me tirasse, né? Daquelas coisas ruins que eu ficava pensando o tempo todo. Então, assim, pra mim foi difícil chegar aqui e me adaptar a isso. A gente simplesmente chegou aqui, passamos dez dias na casa da minha mãe. E depois a gente se mudou pra um barracão que era de dois cômodos. e, tipo, a única coisa que você faz é arrumar a casa, né? E, tipo, eu arrumava a casa e o restante do meu dia eu ficava ansiosa. Pensando mil e uma coisa na minha cabeça. Pensando que lá no Piauí era melhor, que lá era assim, lá era sabe, que eu queria voltar. Pensava que aqui era ruim, que aqui era não sei o quê. E, tipo, começava a alimentar a minha cabeça de muitos pensamentos negativos. E quanto mais eu pensava nesse pensamento negativo, pior eu ficava. Então, assim, foi nesses três dias que o Kelby ficou, foi trabalhar. No terceiro dia, ele saiu do trabalho. Então, assim, depois que ele saiu do trabalho, em vez das coisas melhorarem, né? Na minha questão emocional, tipo, melhorou por uma parte, piorou por outra. Por quê? Porque se ele não tinha trabalho, não tinha pagamento, né? Então, como que você vai viver, né? E começamos a viver somente do YouTube. E, gente, eu falo pra vocês que foram os meses mais difíceis que eu já passei na minha vida. sério, gente, por quê? Porque pra você viver do YouTube, você tem que estar todos os dias ali com a sua cara à tapa. É literalmente isso. Ah, Beatriz, mas tem muitos comentários bons, as pessoas comentam muitas coisas boas. Sim, gente, mas uma pessoa que abre a boca pra falar uma coisa ruim, ela simplesmente acaba com o seu dia. Então, quando a gente decidiu viver só do YouTube porque eu poder ficar em casa junto comigo, ele começou a me ajudar a fazer vídeo, ele começou a me dar mais ideias de vídeo, a gente saía mais pra fazer vídeos, a gente tentava fazer vídeos diferentes, a gente tentava fazer muita coisa pra viver do YouTube. Só que aí, gente, o povo começou a cair em cima da gente com tudo, sabe? Tipo, o povo falava tanta coisa, o povo chamava o que eu de preguiçoso, o povo dizia que o que eu era preguiçoso, que ele não queria trabalhar, que ele queria viver aquela vida. A gente começou a passar apertado, né? Tipo, a gente não tinha dinheiro pra fazer compra, porque não tinha, não sobrava dinheiro. O dinheiro mesmo assim que sobrava, não, nem sobrava, porque o dinheiro que a gente tinha era pra quê? Pagar aluguel, água, energia, internet, aí comprava meus remédios e o pouquinho que sobrava comprava ali o que tava faltando pra comer. Então, assim, a gente não tinha dinheiro que sobrava pra fazer compra, mas a minha mente tava ficando melhor. Por quê? Porque com o que eu vim em casa, eu comecei a ter uma rotina. Então, por exemplo, eu acordava, tinha que fazer o café, já arrumar a louça, já lavar a louça, fazer as coisas, já começar um vídeo, ou então, eu fazia tudo isso de manhã, de tarde, ia gravar vídeo, e assim, a gente ia ir aos poucos. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, tá, né? Vocês podem pensar assim, Beatriz, é a parte da melhora. Foi muito, muito importante o tempo que o Kelv ficou comigo. Muito importante, gente, muito importante. Só Deus sabe o quanto foi importante o Kelv ter ficado comigo em casa esses meses que eu precisei. Foi muito importante. Ah, Beatriz, foi tudo bonito? Não foi. Foi muito difícil. Imagina o tanto de coisa que se passava na minha mente e eu tentando melhorar e eu tentando gravar os vídeos, aí a gente tendo que depender do YouTube e tipo, aquelas pessoas dizendo mil e uma coisa, gente, sobre nós, sobre a nossa família, sabe? Tipo, era muita coisa, mas foi muito importante o tempo que o Kelv ficou comigo e hoje em dia eu olho pra trás e vejo que foi importante, não foi à toa. Então, assim, a gente, quando a gente tem essa questão da ansiedade, da depressão, seja qual for, né, o seu diagnóstico, o que que acontece? Você acaba se apegando a alguém, né, tipo, e eu me apeguei ao Kelv, então, tipo, ele pra mim era o que eu precisava pra estar bem, na minha cabeça, né, só que muitas das vezes eu via que não, que não era, que aquilo dali era coisa da minha cabeça e que eu tinha que aprender a viver sozinha, não podia viver ali na dependência do Kelv, né, então, assim, hoje em dia como eu estou, né, tá, já falei bastante do passado, e hoje em dia? Bom, gente, hoje em dia, pela graça de Deus vai completar dois meses que o Kelv tá trabalhando, sim, gente, dois meses, e ele nunca faltou um dia, então, assim, graças a Deus já tem, vai fazer dois meses que o Kelv tá trabalhando, no começo ele começou a trabalhar à noite, né, então, ele trabalhava das cinco da tarde às duas, às duas da manhã, era o horário que ele trabalhava, e aí ele trocou de horário porque ele queria fazer um curso, então, ele começou a trabalhar das sete às cinco, é, das sete às cinco e vinte, e hoje em dia ele trabalha das oito da manhã às cinco da tarde, então, ele sai de casa sete e meia, vai pro trabalho, chega em casa cinco e quinze porque ele busca o Isaac na escola e aí vem pra casa, então, assim, graças a Deus, gente, que eu tô trabalhando, graças a Deus eu tô conseguindo, conseguindo fazer tudo, gente, já faço tudo, 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 tudo eu já faço, eu acordo um pouco tarde, né, por conta dos medicamentos, então, assim, tô tentando acordar oito e quarenta e cinco da manhã, mas nove horas eu levanto, né, é o horário que eu consigo levantar, gente, porque o médico mudou o medicamento meu e um dos efeitos dele, os efeitos colaterais é o sono, então, eu tomo dois medicamentos que é pra dormir bem, então, assim, não dou conta de acordar cedo, então, assim, acordo nove horas, acordo, faço café das crianças, tomo café, faço meu devocional, já vou começar a cuidar na casa, já arrumo os quartos, sala, cozinha, lavo louça, já coloco o almoço no fogo, porque meio dia o Kelvin vem almoçar, ele almoça em casa, então, meio dia ele vem almoçar, e aí, uma hora, não, meio dia e cinquenta, ele já sobe, mais o Isaac, deixa o Isaac na escola e vai pro trabalho, porque é bem pertinho, então, assim, depois que ele vai, né, depois que ele vai, meio dia e cinquenta, uma e meia, eu tenho meu curso de assistente administrativo, então, eu fico das uma e meia, às cinco horas da tarde, assistindo o curso de assistente administrativo, então, cinco horas, quando acaba o curso, eu levanto, vou ali lavar a louça do almoço, e o Kelvin já chegou, e aí, quando o Kelvin chega, a gente fica ali, conversando aquele tempinho, sete horas, ele já tem o curso dele, né, que ele tá fazendo um curso de, assistente marketing e vendas, então, assim, ele, sete horas, já tem o curso dele, termina dez horas, a gente fica ali, conversando mais um pouquinho, até umas onze, onze e meia, e a gente vai dormir, e no outro dia, a mesma coisa, e assim, gente, já se passaram, dois meses, e eu fico muito feliz, por quê? Porque eu consegui, né, tipo, ah, eu passei por muita coisa difícil, gente, passei, mas, tipo, eu consegui, eu consegui, eu fico muito, muito feliz por mim, por ter conseguido, igual, às vezes, eu preciso resolver alguma coisa, eu dou conta de ir sozinha, né, dou conta de resolver as coisas só, também tô estudando, à noite, pra terminar o meu ensino médio, e aí lá, tem que ir uma vez na semana, né, então, ontem foi a minha primeira aula, e eu fui, saí de casa, seis e cinquenta, e fui, cheguei em casa nove horas, e assim, gente, é uma vitória, por quê? Porque eu não conseguia, nem ficar sozinha, dentro de casa, eu não conseguia, ficar sozinha, dentro de casa, eu não conseguia, sair pra nenhum lugar, e podia ser até, acompanhada, gente, com o Kelvin, com o Kelvin, uma vez, eu tive uma crise, dentro da farmácia, que, literalmente, gente, eu achei que eu ia morrer, sempre a gente acha que vai morrer, né, mas, eu achei que eu fosse morrer mesmo, foi a crise mais forte que eu tive, a gente tava dentro da farmácia, e, tinha uma fila, pra poder, falar o remédio que você queria, e aí, tinha mais ou menos, umas cinco pessoas, na nossa frente, quando eu vi aquele tanto de gente, na nossa frente, eu, entrei em desespero, porque eu pensei, e falei, meu Deus, olha o tanto de gente, que tem aqui, a gente vai demorar demais, ser atendido, eu vou passar mal, eu não vou dar conta de ficar aqui dentro, e o que que eu vou fazer, e tipo, comecei, a maquinar, um monte de coisa, na minha mente, que eu não ia conseguir, ficar lá dentro, com aquele tanto de gente, e eu olhava assim, ao redor de mim, tudo fechado, e foi me dando um desespero, e eu só cheguei perto do Kelvin, né, eu sei que eu fiquei perto de um balcão, que tinha um ventilador assim, em cima, sabe, e aí, eu botei meus braços assim, drobei a cabeça aqui, e recebendo o vento aqui, sabe, e eu tentando respirar, tentando respirar, e eu, meu Deus, não deixa eu entrar em desespero, não, e eu fui literalmente, entrando em desespero, dentro da farmácia, até que, eu me levantei, no que eu me levantei, gente, as minhas pernas estavam assim, ó, minhas pernas estavam todas, tremendo, eu fui até o Kelvin, e abracei ele, falei assim, eu tô passando mal, aí o Kelvin falou, o que que você tem? Aí no que eu fui falar, o que que eu tava sentindo, eu já comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar, e eu abraçando ele, e eu chorando, 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 aí o pessoal da fila, viu que eu tava passando mal na hora, e falando, gente, gente, deixa a mulher passar aqui na frente, ela tá passando mal, deixa ela passar aqui na frente, e tipo, gente, eu desesperada, eu literalmente entrei em desespero, sabe, e, não, deixa aí, depois você pega, e aí, gente, o pessoal tudo, sabe, deixou o Kelvin passar na frente, e era pra comprar o meu remédio, nesse dia, era pra comprar o meu remédio, que o psiquiatra tinha passado, e, o pessoal deixou eu passar na frente, pegou uma cadeira pra me sentar, eu me sentei, aí o rapaz pegou o remédio pra mim, né, e falou pro Kelvin, que já podia passar lá no último caixa, já podia passar na frente, vai pra lá, vai, aí, o pessoal já deixou a gente passar na frente no caixa, aí a gente já saiu pra fora, e quando saiu lá fora, eu só fiz, eu respirei, gente, mas eu literalmente entrei em desespero dentro daquela farmácia, e, tipo, depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma, todo lugar que eu entrava, que fosse fechado, eu entrava em desespero, todo lugar, gente, eu não aguentava mais fazer compra, porque eu não dava conta de esperar nada, eu não dava conta de esperar numa fila, eu não dava conta de ficar dentro de um lugar fechado, gente, eu não dava conta de fazer quase nada, sabe, fora de casa, eu só queria ficar dentro de casa, então, assim, pra mim, hoje em dia, é uma vitória, gente, é uma vitória muito grande o que eu tô vivendo, tipo, tô tendo a minha rotina, tenho aqui as minhas coisas pra fazer todos os dias, que eu vim tá trabalhando, tô fazendo um curso, tô terminando meu ensino médio, e, tipo, quem era eu, né, quem era eu há uns meses atrás? E, queria também compartilhar com vocês, gente, uma técnica que eu aprendi, né, tipo, uma coisa que eu, uma dica que eu dou pra vocês, que estão passando, né, por algum momento difícil, pesquise sobre o que você tem, por exemplo, ah, Beatriz, eu tenho uma ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, começa a pesquisar sobre ansiedade, pra você saber mais, pra você saber como lidar com as crises, pra você saber como ser menos ansiosa, é muito importante que você estude, pra você entender um pouco, porque quando você entende um pouco, você consegue, como que fala, você consegue manusear bem, sabe, por exemplo, tô sentada aqui agora, me veio aqui alguma coisa na minha cabeça que me deixou muito ansiosa, ah, e o que que eu faço? Ah, eu assisti aquele vídeo que quando você tá ansiosa, você faz isso e faz aquilo, então, tipo, você vai aprendendo técnicas, para te ajudar, e isso me ajudou muito, né, eu tava pesquisando sobre ansiedade, sobre o, é, o ataque de pânico, né, porque hoje em dia eu ainda tenho, gente, eu não tô livre disso não, só que eu aprendi a controlar mais, então, assim, hoje eu vou ensinar pra vocês, né, não sei se vocês já conhecem, se vocês conhecem já essa técnica, deixa aqui nos comentários, pra mim saber se você já sabia dessa, mas, é a técnica que se chama, acalme-se, e, como que funciona, gente, essa técnica? tu vai beber água, depois tu vai terminar o teu vídeo. Tá bom. Tu bebe. Tá, obrigada. De nada. Então, a técnica se chama, acalme-se, e cada letra do acalme-se, significa algo, e o que que significa, gente? O acalme-se, é o seguinte, primeiro vem a letra A, a letra A, vem de aceite a sua ansiedade, então, por exemplo, você tá agora, tipo, tendo uma crise de ansiedade, tá muito ansiosa, não sabe o que que você faz, tipo, aceite a sua ansiedade, tipo, você tem que pensar, de que vai passar, tipo, é como se fosse, aquela pessoa, aquele hóspede indesejado, na sua casa, que, por exemplo, é, aquele tio que você tem, né, aquela, aquela prima que você tem, que você não gosta muito, que fica ali, fazendo piadinha, sem graça, e aí, alguém vira pra você e fala assim, ah, fulante e tal, vai ter que dormir na sua casa, tipo, você não gosta muito, porque é uma pessoa que, tipo, só faz brincadeira sem graça, mas, o que que acontece? Ela vai ter que ir embora uma hora, não vai? Então, assim, você vai ter que aceitar ela, na sua casa, até ela ir embora, então, assim, também, você tem que pensar na ansiedade, tipo, ah, tá, tudo bem, eu tô ansiosa agora, tô querendo passar mal, mas, vai passar, porque, gente, a ansiedade, ela não vem e fica o dia todo, ela vai vindo uma vez, e, tipo, depois ela vai passando aos poucos, então, não entre em desespero, não, tipo, saia correndo, não, tipo, sentiu, tudo bem, vai passar, só pense isso, e, a letra, C, o que que significa a letra C? Contemple, tá, contemple as coisas à sua volta, e, como assim, sim, por exemplo, se você tá na rua, né, você tá, começou a passar mal, tipo, tenta, tirar o foco, daquilo dali, que, tipo, tá te deixando mal, entendeu? Então, assim, olhe, na sua volta, coisas, que tirem, a sua atenção, do que você tá sentindo, naquele momento, tipo, sei lá, conta, quantos carros brancos, tem na sua volta, estacionado, ou, veja quantas pessoas, tá de vestido, perto de você, tipo, tenta tirar o foco, de que você, tá passando mal, porque, quando você fica muito, na sua cabeça, eu tô passando mal, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, ah, meu coração tá acelerado, ah, eu vou ter uma crise, tipo, acaba que você vai ter aquela crise, nossa, gente, gente, eu já passei por isso, demais da conta, sabe, de, começar a sentir, e começar a pensar, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, vou morrer, meu Deus, me ajuda, vou passar mal, vou passar mal, e, puf, passou mal, então, assim, tire o foco, do que você tá sentindo, sei lá, conversa com alguém, que tá do seu lado, puxa uma conversa com uma pessoa, comenta com alguém, sobre alguma coisa, tipo, tira, tira o foco, daquilo que você tá pensando, e, a letra A, novamente, é, haja com a sua ansiedade, não pare, o que está fazendo, por causa dos sintomas, tire o foco, dos sintomas, então, assim, gente, é, é o que eu acabei de falar pra vocês, tipo, você tá ansiosa, às vezes, acontece comigo, às vezes, eu tô lavando louça, e o tempo que você lava louça, você pensa mil e uma coisa na sua cabeça, porque você não tá fazendo nada, você tá lá, tá ali, esfregando louça, esfregando louça, sua cabeça pensa mil e uma coisa, e, tipo, você fica, às vezes, você pensa ali, uma coisa que já te dá o gatilho de ter uma crise de ansiedade, então, tire o foco disso, faça outra coisa, não pare, não pare o que você tá fazendo por causa de uma crise, nunca pare, gente, ai, Beatriz, mas eu não tô aguentando, eu preciso deitar, eu preciso me sentar, eu preciso ficar sozinha, eu preciso, não, 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 continua o que você tá fazendo, não pare o que você tá fazendo, continue lavando a louça, coloca uma música pra cantar, coloca um, alguma coisa, eu gosto muito de colocar música, né, enquanto eu lavo louça, eu coloco ali o celular ali, com as músicas que eu gosto, então assim, eu gosto muito de colocar música, enquanto eu faço tudo, sabe, principalmente na hora de lavar as louças, eu gosto de colocar um louvor, porque a minha mente fica ali vazia, e às vezes eu acabo pensando em alguma coisa, que me dê um gatilho de ter ansiedade, então assim, se você já sabe, que se você ficar com a sua mente vazia, você vai pensar alguma coisa pra mim, então preencha ela com alguma coisa, coloque uma música, coloque um louvor que você gosta, coloque uma pregação pra você escutar, liga pra alguém pra você conversar, tipo, ocupe a sua mente, enquanto você faz aquilo dali, e isso tem me ajudado demais, gente, demais, demais, então assim, que isso também possa ajudar vocês, E a letra L, né, significa o que? Libere o ar dos seus pulmões devagar, então, por exemplo, você começa a respirar, a gente começa a respirar muito rápido, quando a gente está com alguma crise, então, respira devagar, inspira devagar, vai prestar atenção na sua respiração, e você vai ver que você vai melhorando, então, a letra M, mantenha os passos anteriores, então assim, aceite a sua ansiedade, contemple as coisas à sua volta, aja com a sua ansiedade, não pare de fazer nada por causa da sua ansiedade, então, todos os outros quatro acima, faça eles, que vocês vão ver o quanto vão melhorar a vida de vocês, E a letra E, examine seus pensamentos, é uma crise, eu sei que eu estou passando mal, mas vai passar, então assim, quando você estiver em uma crise, tipo, gente, só espere, espere passar, tente pensar, por quê? Por que eu estou passando mal? Por que eu estou pensando isso? Por que meu pensamento está tão negativo? Começa a tentar pensar coisas positivas sobre o seu pensamento, que assim vocês vão se sentir melhor, então assim, vai passar, a crise, ela não veio pra ficar, ela é momentânea, então assim, vai passar a crise, e a letra S, significa o quê? Sorria, você conseguiu, e esse mérito é seu, então assim, gente, esse é um dos que eu mais gosto, porque, gente, só quem passa sabe o quanto é difícil, sabe, o quanto, o quanto, o quanto é difícil, o quanto você sofre, o quanto você chora, o quanto você busca a Deus, o quanto você não entende, por que está passando por isso, enquanto você fica, meu Deus, por que eu, senhor, eu, 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 falo isso, acho que quase todo dia, eu fico assim, meu Deus, por que eu, por que eu tinha que passar por isso, eu não nasci assim, eu não nasci com isso, por que que eu tenho que estar passando por isso, então assim, muitas das vezes, a gente não entende, mas é por um propósito maior, então assim, sorria que você conseguiu, e gente, eu vou falar para vocês, vou falar logo aqui, o último, aí eu falo para vocês, a letra E, né, do acalme-se, então a última letra E, é o que? Espere o futuro, com a aceitação, então assim, a gente precisa aceitar, que coisas boas, vão acontecer nas nossas vidas, coisas ruins, vão acontecer na nossa vida, mas a gente não pode desistir, a gente não pode deixar a ansiedade, de tomar conta da nossa vida, a gente não pode deixar a crise de pânico, tomar conta da nossa vida, tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar o nosso sono, a gente não pode aceitar isso, jamais, então não aceite, não aceite que ela tire de você, as coisas mais valiosas que você tem, aproveite cada momento, que você tem com a sua família, aproveite os momentos com seus filhos, aproveite os momentos que você tem, com todas as pessoas mais importantes, que você tem na sua vida, não, não deixe de forma alguma, a ansiedade, tirar de você, aquilo de mais precioso, que você tem, porque um dia, tudo isso vai passar, as pessoas crescem, envelhecem, e morrem, então a gente precisa aproveitar, porque o nosso tempo aqui na Terra é pouco, o tempo que a gente tem aqui é pouco, então a gente tem que aproveitar, a gente não pode deixar essa doença, querer ditar o que a gente tem que fazer na nossa vida, então assim, não permita que a ansiedade tire nada de vocês, ela já tirou muita coisa de mim, e hoje em dia eu não deixo ela tirar mais, gente, e todos os dias, todos os dias, eu aplico essa técnica do acalme-se, todos os dias eu aplico ela na minha vida, sério gente, todos os dias, às vezes eu estou me sentindo muito ansiosa, por alguma coisa que eu estou esperando, eu começo a querer ter uma crise de ansiedade, eu logo me lembro da técnica do acalme-se, e coloco em prática, e logo eu volto a mim, e pronto, já passou, então assim, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, bem bonitinho, escrito igual está aqui, porque eu escrevi aqui no meu papel, eu escrevi aqui, aqui ó, acalme-se, então assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e eu indico a vocês, a fazer isso aqui, que eu fiz, escrevendo um papel, e cola na parede do seu quarto, cola na parede do seu quarto, que você vai ver que vai te ajudar, todas as vezes, que você tiver um pensamento, que não é seu, que não foi você que quis pensar naquilo dali, mas foi a ansiedade que resgatou aquele pensamento ruim, vai lá na parede, olha, que vocês vão ver, gente, gente, vocês vão ver o quanto essa técnica é boa, teve um dia, que eu estava indo para a psicóloga, e dentro do ônibus, eu tive uma crise de pânico, e por quê? Olha só, gente, você vê que precisa de pouca coisa para você entrar em crise, eu, tudo bem, né, eu comecei a fazer as minhas terapias, né, e agora, se Deus quiser, até o fim, e comecei a fazer minhas terapias, e depois, 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 gente, coloca aqui nos comentários, se tipo, vocês querem fazer terapia também, se vocês têm interesse de fazer, porque eu posso, como que fala? Eu posso recomendar, né, a minha psicóloga para vocês, ou então, amigas da minha psicóloga também, e gente, lá, eles são umas pessoas maravilhosas, sabe, tipo, a gente sabe, que a terapia é cara, é por volta de R$180,00 a R$190,00, R$200,00, uma sessão de terapia, só que lá, eles têm, tipo, um valor, para as pessoas que não têm condição, de arcar com esse valor, de arcar com esse valor, assim, eles te dão essa opção, né, de, tipo, você pagar um valor mínimo, que eles sugerem para você lá, e com o tempo vai aumentando, então, assim, gente, eles foram uma benção na minha vida, sério, gente, pensa, uma psicóloga maravilhosa, maravilhosa, gente, que, tipo, eu já tenho ela no meu coração, que, tipo, tem me ajudado muito, muito mesmo, gente, então, assim, eu tenho ficado muito feliz, só que é um pouquinho longe da minha casa, então, assim, eu tenho que ir de ônibus, e de ônibus é mais ou menos uma hora e meia de ônibus, e aí, tá, nesse dia, eu estava indo para a psicóloga, estava dentro do ônibus, e eu estava olhando pelo celular a distância de onde eu estava até onde eu tinha que chegar, apareceu lá que eu ia demorar uma hora e meia para chegar em um terminal, e, gente, quando eu vi aqui, eu falei uma hora e meia e eu me vi dentro do ônibus, eu falei, eu não vou conseguir esperar uma hora e meia dentro do ônibus, e pronto, gente, bastou isso, só bastou eu ver o tempo que eu ia demorar para chegar no terminal, eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus do céu, eu vou passar mal, não vou aguentar ficar aqui dentro esse tempo todo, não vou aguentar, e eu vou passar mal, e o que é que eu vou fazer, e se eu passar mal, quem vai me ajudar, o que é que eu vou fazer, eu vou chamar quem, como que eu vou para casa, e, gente, minha mente pensando em mim é uma coisa, só porque eu vi que eu ia demorar uma hora e meia para chegar no terminal, e o que é que eu fiz? eu baixei, né, essa técnica do acalme-se, gente, é de uma psiquiatra, né, que eu achei ela aqui no canal do YouTube, e eu baixei o áudio do vídeo dela, no meu celular, e eu coloquei o áudio no meu celular e fiquei escutando, gente, parece que tirou assim, com a mão, a ansiedade jogou lá fora, literalmente, gente, pegou a ansiedade e jogou lá fora, eu não senti mais nada depois daquela hora, aí, quando eu cheguei lá na psicóloga, ah, e não demorou uma hora e meia não, gente, é porque eu estava vendo errado, mas, da onde eu estava, faltava 20 minutos para chegar no terminal, só que, como eu estava vendo errado, estava dando uma hora e meia, então, você vê que, nem era aquela coisona, e, tipo, já estava passando mal, só por isso, e aí, quando eu cheguei lá na psicóloga, eu cheguei com uma hora de antecedência, minha consulta era duas horas, e eu cheguei lá, meio dia e cinquenta, e aí, ela perguntou para mim se eu queria ser atendida mais cedo, que ela podia me atender mais cedo, eu falei que sim, e aí, ela falou, e aí, Beatriz, tá tudo bem? Eu falei, agora tá, aí, ela falou, por quê? Eu falei, porque dentro do ônibus, eu comecei a ter uma crise de pânico, aí, ela, e o que você fez? Ela falou assim, eu coloquei a técnica do acalme-se no fone, e fiquei escutando, e eu consegui chegar até lá, sim, gente, então, assim, eu mudei muita coisa, gente, na minha vida, até chegar hoje, mudei a minha alimentação, tô evitando tomar muitas coisas, tipo, gente, eu tava tomando muito refrigerante, muito refrigerante, eu acho que todos os dias, eram refrigerante ou dois, então, assim, parei de tomar, porque eu tava vendo que eu tava ficando muito ansiosa, então, parei de tomar refrigerante, não tomo café, é, na comida também, não tô comendo muita coisa oleosa, tipo, não como fritura, e de vez em quando, assim, a gente come um lanche ou outro fora, mas é mais dentro de casa, é arroz, é feijão, não é uma carne, é uma salada, é uma verdura, então, assim, tô melhorando a minha alimentação, tô fazendo as terapias, toda semana, eu tenho terapia, tô colocando a técnica do acalme-se durante o dia, pra me ajudar nas correrias do dia a dia, então, assim, gente, confesso pra vocês, assim, que é nota 10, tipo, tem as minhas dificuldades? Tenho, mas agora eu sei como lidar com elas, sabe? Ah, e tenho crise? Tenho, às vezes tenho, mas eu sei como lidar melhor com elas, então, assim, graças, graças ao nosso bom Deus, eu tenho aprendido muito, eu tenho orado todos os dias, gente, eu acho que o mais importante de todos, eu tenho orado todos os dias, entregando a minha vida a Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo pra que Deus me ajude no decorrer do meu dia, quando eu tô muito ansiosa com alguma coisa, eu entrego nas mãos de Deus, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, tira essa preocupação, tira essa tristeza, tira essa mágoa, tira esse rancor, tira tudo, tudo de dentro de mim, então, assim, eu tenho entregado tudo pra Deus, eu tenho buscado mais a Deus, eu tenho ido pros cultos, então, gente, aos poucos, a gente vai conseguindo, a gente vai vencendo, e eu creio também que vocês vão vencer, e bom, agora eu quero falar uma coisa pra vocês, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo pra outras pessoas, que você sabe que também precisa disso, também passa pelas mesmas situações, e quero perguntar uma coisa pra vocês, vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo? O que vocês aprenderam com esse vídeo? Ou se pra vocês me disser agora, Beatriz, eu aprendi a controlar mais a minha ansiedade, ou aprendi a técnica do acalm, se eu vou colocar em prática, então, deixa aqui nos comentários, se vocês vão colocar em prática a técnica do acalm, se você já conhecia essa técnica, e o que vocês vão fazer na vida de vocês, pra melhorar em questão da sua ansiedade, tá bom? Vou ficar aqui ansiosa, ó, vou ficar aqui na expectativa, pra poder ler cada comentário de vocês, porque eu vou ficar muito feliz com vocês, compartilhando aqui esse vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal, e se vocês querem mais vídeos assim, ou se vocês querem saber sobre outras coisas, ah, Beatriz, sim, eu quero saber como que foi pra você, ser assim e assim, deixa aqui nos comentários, se vocês querem saber algo específico, que eu gravo outro vídeo aqui pra vocês, então, um beijo no coração de vocês, fica até o próximo vídeo, tchau, pessoal!